Um homem foi preso em Imperatriz com um revólver após uma denúncia da comunidade, segundo a polícia. Ele já tinha passagem por tráfico de drogas. Tatina Viana tem essas informações então pra gente. Tatina, muito bom dia. É a comunidade então também ajudando, contribuindo aí com a polícia. Agora a gente fala do terceiro encontro de presidentes de Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste, o Parla Nordeste. O evento vai ser na Assembleia Legislativa do Maranhão.